Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como programar baixo, baixo virtual, usando um instrumento virtual grátis. Vamos lá! Olá, meu nome é Filipe Leitão, eu sou produtor musical, compositor e professor aqui na Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode programar um baixo a partir da bateria, vou te mostrar como eu faço isso. E melhor, usando um instrumento virtual muito bacana e grátis. Vamos lá! Então aqui na Lógica eu já tenho dois tracks, um com os Steven Slate Drums, uma bateria grátis que eu te mostrei no vídeo passado, se você ainda não viu, checa aqui no canal. E também um outro track aqui já com o baixo. O legal desses Steven Slate Drums, além de ter um som muito bacana com uma bateria grátis, é que ela vem com esses grooves, né? Inclusive algumas ideias pra você, né? Você tem o intro, o verse, o pre-chorus e o refrão, por exemplo. Eu vou importar esse loop aqui. Ótimo! Então já tem esse loop. E o baixo é esse instrumento aqui, chamado Ample Bass. E o que é legal nele é que ele vem com outras, além das notas, ele vem com outros sons típicos do baixo. Por exemplo. Dá uma puxada do baixo. Então, faz soar bem bacana. Eu vou criar esse baixo aqui que vem a dica. Eu vou criar esse baixo a partir do boom. Geralmente o baixo segue uma vez ou outra, ele segue o padrão do que o boom tá fazendo, o boom da bateria, né? O baixo tem que andar meio colado com a bateria. Então o que eu vou fazer, eu vou copiar o que o boom tá fazendo. E vou adicionar aqui no meu track do baixo. Exatamente as mesmas figuras do boom. Mas claro, eu vou mutar essas figuras do boom. E vou deixar aqui só como referência. Então eu tô usando o Ctrl M pra mutar essas figuras. Esses eventos mídias eu tô usando aqui só como referência. Então a partir daí, eu vou ver o que acontece no boom. E vou preencher meu baixo. Muda a harmonia. Então muda o baixo. Claro, não precisa seguir exatamente a risca. Tudo que acontece no boom, o baixo vai fazer. Mas aqui só como um ponto de partida, eu vou escrever exatamente o que o boom tá fazendo. Vê como eu já ando bem casado com a bateria? Esse bem bagulho. Vou rodar esse aqui ao etapa baixo. E agora eu vou começar a criar algumas variações. E variação no baixo o que é interessante é colocar nota e colocar pausa também. Então, por exemplo, eu deixo uma nota mais longa. Algo mais seco. E eu vou usar essas figuras que a gente tem aqui. Essas outras notas que a gente tem aqui. Mais agudas. Para dar... Como se fosse uma batida no baixo. Como depois de tocar as cordas, eu vou dar uma batida. Aqui também. Vou colocar mais um baixo aqui. E vou criar um desenho também, baseado na harmonia. Aqui é um acorde de Fá maior. Então, geralmente, usando a quinta e o primeiro grau. Como notas de passagem para fazer uma conexão com o próximo acorde. Isso geralmente soa legal. Vou alterar também um pouco aqui a velocity para não ficar... Principalmente as notas repetidas não ficarem exatamente iguais. Isso torna o teu baixo mais real. Vamos ver aqui do início como é que ficou. Vou botar uma batida aqui também. Opa! Deixar mais seco também. É questão de customizar. E ver o que está acontecendo. Como é que soa legal com a bateria também. Aqui eu vou fazer mais uma viradinha no baixo. Usando, de novo, o primeiro grau e o quinto grau do acorde. E antes desse acorde mais ter um buraco aqui, eu vou colocar uma puxada. Então, vamos ver agora no contexto dos dois. Baixa a bateria. Legal! Bem, outra coisa está muito perfeitinha junto com a bateria. Então, o que eu faria é selecionar alguma dessas notas e arredar para não ficar tão perfeito no tempo. Vou aproveitar essa aqui. Legal! Então, agora eu vou colocar só um piano para a gente contextualizar como é que vai soar aqui na harmonia. Vamos lá! Pronto, e assim por diante. Então, é assim geralmente com o meu programa. O baixo. A partir do bombo eu vou criando algumas variações também. Se você gostou dessa dica, curte o vídeo e envia também esse vídeo para algumas pessoas que não conhecem, talvez, esse instrumento virtual de baixo grátis. E talvez não conheça a técnica de como criar um baixo. Escrever o baixo a partir da bateria. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder cada vez que eu postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.